Se tem uma coisa que eu amo nessa vida são jogos de tabuleiro, eu adoro! Reúna os amigos, a gente joga todo tipo de jogo, e aí eu descobri que aqui em Jundiaí existe uma hamburgueria que você pode redescobrir todos esses jogos de tabuleiro. Tá aqui, ó, se chama The Geek, fica perto da Ponte Torta, e você vai conhecer agora a história dela no Descubra Jundiaí. A Catley e o Rodrigo tiveram a ideia de abrir uma lanchonete geek um pouco antes da pandemia. Vocês tiveram essa ideia quando? Meados de 2019, né? A loja, a empresa nasceu em julho, julho de 2019, né? E a ideia veio porque a gente tem um filho adolescente que gosta muito dessa vibe de coisa geek, filme de heróis, e aí a gente pensou, por que não uma hamburgueria temática? Mas vocês já tinham trabalhado com lanchonete? Não, eu sou confeiteira e eu tinha uma loja de doces, que ficava no Shopping Araguaia na época, que agora é o Shopping Alegria. E foi lá que surgiu a ideia depois de montar o hambúrguer temático, uma loja minha. Aí a gente montou a loja lá, entrou a pandemia, fomos pra Campo Limpo, abrimos a loja lá na Avenida Derval. Quando veio a pandemia, a gente tinha a loja lá e a gente já estava pensando em expansão. Então a gente tinha a operação dentro do Shopping e a gente começou a montar outra dentro de Campo Limpo, porque a gente é residente de Campo Limpo. Então a gente decidiu expandir e ir para as duas lojas. Então a gente com reforma no meio, obra, tudo, veio pandemia, fecha tudo, para tudo. E aí quebrou vocês? Quebrou, 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 quebrou. E aí a gente teve que tomar decisão, a gente tinha duas decisões. Ou fecha tudo e manda o funcionário embora e segue a vida, ou muda para uma cidade maior. Então vocês pensaram bem pra frente mesmo, não pensaram em desistir nenhuma aí? Não, nunca foi uma opção. Só que o vim pra Jundiaí envolvia trazer algo diferente. Porque Jundiaí já tem muitas hamburguerias, né? E como a gente trabalha com o tema da loja sem temática e tal, eu achei interessante colocar jogos. Além do cardápio normal com as comidas, com as bebidas, com as sobremesas, enfim, você também tem um cardápio aqui na mesa com os jogos que você pode escolher. Então tem de tudo, tem desde xadrez, tem dama, tem quebra-parede. Olha esse, Conect 4, que você vai pôr em umas fichinhas assim, eu não sabia que chamava Conect 4. E olha que eu joguei muito isso. Mas tem também aqueles outros clássicos que hoje em dia todo mundo gosta de jogar, tipo o Uno. Tem um Uno gigante, adorei o Uno gigante. Tem cara a cara, maravilhoso. Tem puxa, puxa batata. Não, mas esse aqui é o outro aqui. Pula pirata, minha gente. Pula pirata é um clássico. Imagina você comendo e olha, aqui, maravilhoso. Os lanches aqui tem nomes diferentes e tem nomes de super-heróis, é isso? Todos os lanches tem nome de personagem. De personagem, não só super-heróis. Não só super-heróis, tem vilões também. E aí o filho ajudou? Ajudou, o filho ajudou. Vocês começaram a entrar também nesse mundo dos super-heróis, dos personagens de quadrinhos, desse mundo ricos? Ah, tem que entrar, né? Tem que entrar um pouco, né? Tem que entrar. E tem tipo o quê? De lanche com nome diferente aqui. Tem jovens titãs. Tá. Que é o nome de um lanche. É o nome de um lanche, que é um desenho lá de anime. E a gente escolheu ele, porque são vários hamburguinhos. E esse desenho contém vários personagens em um só. Aí a gente tem o Homem no Ferro. E a gente procurou colocar os ingredientes conforme o nome do personagem. Atenção, fãs da Marvel. Estou com Mulher Maravilha aqui. Estou com a DC hoje. Vocês são da Marvel ou vocês são da DC? Isso gera briga. Eu gosto da Marvel. Você é da Marvel. Eu gosto da Marvel. Aqui a maioria é Marvel, sim. Mas o pessoal disse, pode vir também, tem bastante coisa aqui. Tem homenagens a DC no cardápio também. Não, e tem até no banheiro ali, a Mulher Maravilha e o super-homem. Então, todo mundo está junto, todo mundo é amigo aqui. E tem no cardápio também, anda tudo junto. E tem no cardápio também, anda tudo junto.